Eu sou doadora de sangue e é óbvio que eu me sinto o máximo por salvar vidas. Eu sou doadora de sangue e é óbvio que eu não sinto dor na hora de doar. Eu sou doadora de sangue e eu sei que doar sangue não muda em nada o meu organismo. Eu sou doadora de sangue e eu sei que o Emop vai cuidar muito bem da minha doação. O sangue coletado pelo Emop é certificado como um dos melhores do Brasil e do mundo. E o Emop sempre precisa de novas doações para se manter salvando vidas. Para saber mais, acesse emop.pe.gov.br. Contamos com você nessa trend que faz muito bem a tantas pessoas. Governo de Pernambuco. Estado de mudança.